Esses dias eu recebi um texto de uma grande amiga minha, e o texto eu falava mais ou menos das pessoas que se preparam, estão capacitadas, se capacitam, estudam e não conseguem conquistar aquilo que elas querem. E aí eu fiquei refletindo, pensando no texto, eu falei para ela que às vezes é sorte, às vezes acontece, tem ocasiões que acontecem coisas diversas, adversas, que a pessoa que não está preparada ganha, às vezes é Deus que está colocando uma pessoa menos capacitada lá porque quer que aquela pessoa cresça. E aí ela falou, ó, foi o seguinte, meu ex-marido me trocou por uma pessoa que eu acho que ela é inferior a mim, ela mora na favela, tem um filho que é drogado, Aí ela falou para mim que o ex-marido dela trocou ela por alguém que é inferior a ela, né, que tem uma vida mais desregrada, que tem uma vida assim mais, digamos, ela é uma pessoa perturbada, né. E essa minha grande amiga, ela é uma pessoa muito lúcida, uma pessoa muito querida, né, uma pessoa zen, uma pessoa de Deus, uma pessoa muito sensata e querida, né, todo mundo gosta dela. E a gente percebe a leveza que ela carrega na alma e é sensacional conversar com ela. E então eu falei para ela assim, você está se sentindo trocada, mas a culpa não é sua. Quem escolheu isso foi ele, né, ele precisava desse novo caminho, ele não aguenta sua paz, ele não aguenta o seu jeito doce de ser. Ele precisa de alguém que vai enfrentá-lo. Ele é um cara grosso, arrogante, que não tem caráter e, tipo, na minha opinião, foi melhor para ela, né, tipo, eles terminarem. E aí ele está com uma pessoa agora que, tipo, é mais ou menos no naipe dele, né, no estilo dele, né, bem a cara dele. E acontece que ela não deve se sentir rejeitada, porque as pessoas fazem escolhas. Deus deu livre arbítrio para a gente escolher por onde a gente quer ir. E eu acredito que a gente, nossa alma pede alguma coisa, um crescimento, um amadurecimento, e às vezes a gente não consegue amadurecer perto de uma pessoa muito doce. A pessoa te trata bem, a pessoa te dá carinho, a pessoa te dá atenção, dá tudo na mão, ela te ajuda. E a sua alma, ela precisa de barulho, ela precisa de briga, de treta. E aquela pessoa simples, que gosta de você, que está ali do seu lado, te ajudando em tudo, você não vai conseguir receber aquele amor. E se você receber aquele amor, você não vai entender, você vai falar, meu, está faltando alguma coisa. E foi justamente o que aconteceu. Ela me contou que essa mulher, né, barraqueira, ela vai ao serviço dele e faz zona na vida dele, briga com ele, enfrenta ele, coisa que ela não fazia, entendeu? Os dois estão lá bem juntos. Então é assim, eu reflito que, às vezes, um casal não dá certo, por mais que a gente faça as coisas certas, não dá certo porque a outra pessoa precisa de um barulho diferente, precisa de um sentimento diferente. Não que ela queira, mas talvez ela precise, talvez o inconsciente dela precise do enfrentamento, precisa de provocação, talvez a pessoa precise, tipo, rever os conceitos dela, e o inconsciente dela sabe disso, mas ela não assume. Então ela age de acordo com o inconsciente, ela escolhe de acordo com o inconsciente, o que pede. Ela sabe que ela tem erros, tem falhas, mas não assume. O ego não deixa assumir os erros e falhas e virtudes humanas. Bom, moral da história, eu acredito que a gente não precisa se preocupar com as escolhas dos outros. A gente precisa focar em nós, nossos sonhos, nossas realizações, nossos objetivos. As pessoas vão e vêm, a gente também vai e volta, e de repente a gente não está mais aqui, as pessoas que a gente ama já não estão mais aqui. E a vida é assim, é feita de desapegos e alegrias e momentos. Aqueles momentos simples e gostosos que faz a nossa alma explodir de alegria, né? A gente busca esse sentimento, esses momentos, e a gente precisa aproveitar, aproveitar as ocasiões quando a gente está com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. E quando as pessoas resolverem ir, né? Tanto no sentido segurado, quanto no sentido literal. Quando a pessoa morrer, né? A gente tem que nos sentir gratos, porque a gente teve a oportunidade de viver perto de uma pessoa que se foi, que nos trouxe alegria, ou não, ou trouxe aprendizado, né? Então, a gratidão, ela é essencial. Porque se a gente for ficar vivendo de mágoa, de angústia, de brigas do passado, a gente vai pirar, a gente vai ficar com a cabeça a mil por hora, a gente não consegue pensar no futuro, pensar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, enquanto a gente está pensando nas coisas do passado, né? Nas brigas, nos conflitos. E eu acredito que a maioria das pessoas, ou 99,99%, as pessoas, elas ficam lembrando de coisas do passado, igual eu fico às vezes. Eu fico pensando, putz, aquilo que eu fiz, cometi um erro, lá no passado, eu tinha 16 anos. Aí eu penso, pô, faz mó tempo isso. Eu já não sou mais aquele adolescente. Eu já sei o que é o certo, o que é o errado. Eu já tenho mais consciência das minhas condutas, mais consciência dos meus objetivos. E eu me impuno, eu olho pra trás, eu, putz, podia não ter feito aquilo, talvez a minha vida fosse melhor. Mas eu vejo que eu não tive uma boa referência. Eu não tive uma referência de família que me entregasse atitudes mais grandiosas. e amigos que me trouxessem grandes desafios, grandes pensamentos. Eu não tive mais boas referências na vida. E tá tudo bem. Eu acho que a maioria das pessoas não tem. Eu acho que 80% das pessoas aí, elas convivem com pessoas simples, pessoas que não têm muita esperança, que não têm muitos bons resultados, que não têm boas ideias. Pelo menos, elas não entenderam ainda os objetivos da vida, né? E essas pessoas são referência, mesmo elas não sendo. Uma criança vai ter o pai como referência, mesmo se ele for alcoólatra, drogado, a criança vai ter aquilo como referência e aquilo vai estragar a criança. Então, a gente erra muito, porque a gente não aprendeu, né? Todos os detalhes da vida, né? Como ser, como reagir. Eu conheço pessoas extremamente inteligentes, pessoas que são sensacionais, que tudo que elas fazem, elas são bem-sucedidas, e a gente vê que a família da pessoa é uma pessoa bem estruturada, as pessoas da família são pessoas conscientes, pessoas que elas sabem instruir, elas sabem lidar com as pessoas, né? Então, a criança cresce já bem estruturada, já sabendo o que é o certo, o que é o errado, com consciência. E as minhas consciências vieram da rua. Eu aprendi acertando, errando. Graças a Deus, eu... A minha família é simples, mas elas me deram boas referências no sentido de ser honesto, no sentido de ser uma pessoa íntegra e falar a verdade. Então, eu saí pra rua, enfrentei mentira, enfrentei desafios, e com a humildade e a simplicidade da minha família, eu aprendi a lidar com essas pessoas usando as referências da minha família. Só que faltou aquela garra, aquela ousadia, aquela coisa grandiosa, né? Pra enfrentar... Todos os desafios da vida, tipo, desafio da faculdade, desafio de emprego, esses tipos de referências eu não tive. Mas tá tudo bem, eu aprendi. Eu sofri um pouco, mas eu aprendi. Então, a gente vive num mundo conturbado, onde as pessoas podem ser boas ou ruins, e se a gente não sabe escolher quem está ao nosso lado, a gente vai sofrer. E... Já ouviram aquela história que o ser humano é a média das cinco pessoas mais próximas? Tipo, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu chefe... Sabe aquelas pessoas que você convive diariamente, fica trocando ideias o dia inteiro? Então, você é a média dessas cinco pessoas. Isso faz referência que você acaba absorvendo personalidades, você acaba aprendendo com ela, você acaba... Apreendendo os hábitos, né? Acaba copiando, às vezes, inconscientemente. E é fato isso. Eu já percebi que atos falhos meus, de coisas que eu não gosto quando eu vejo, assim, nas pessoas próximas, eu acabo repetindo sem querer e eu falo... Putz! Aí eu acabo colocando alguma coisa a perder. Às vezes, uma vaga de emprego, às vezes, um... uma amizade, sei lá, um relacionamento, por causa de repetir hábitos de pessoas próximas, hábitos que não são bons. Então, quando a gente tem esse distanciamento de pessoas agressivas, pessoas grosseiras, quando a gente tem a consciência pra se afastar dessas pessoas, é bom pra nós. Estar liberto de relacionamentos destrutivos é bom. E o importante é a gente não ficar se punindo por causa disso. Buscar o melhor, buscar amadurecer. Nem sempre vai ser fácil... Aliás, nunca foi fácil lidar com o emocional. Quem consegue dominar o emocional vai muito mais longe. Quem fica nervoso à toa, quem se deixa bater, quem enfraquece por causa do emocional, acaba sofrendo mais. infelizmente, a gente precisa aprender mais sobre a razão e saber o que aquele relacionamento destrutivo em que ele vai se tornar. Saber identificar em que ele vai se tornar. Entendeu? Então, em relação à minha amiga, eu fico feliz que ela tenha terminado esse casamento destrutivo, que ela é uma pessoa livre agora, uma pessoa longe de brigas e conflitos, coisas que só amargura, só, só, provoca reações negativas. e quem está nesse tipo de relação é bom rever, tá bom? Bom rever porque não vale a pena sofrer por causa de pessoas que ainda não amadureceram 50, 60 anos de idade e não amadureceram. É a vida, né? A vida é um processo e nem todos conseguem encarar esse processo da vida com maturidade e acaba fazendo outras pessoas sofrerem. Enfim, gratidão aí por assistir esse vídeo e gratidão à minha amiga que compartilhou a história dela, pedi pra ela se eu podia compartilhar essa história com vocês e é bom a gente sempre compartilhar os aprendizados da vida pra gente crescer junto e a gente evoluir junto.